É por mim Tá querendo bancar o duvão Tá bebendo como caminhas Todos sabem que você não quer Sabe que apaixonando Vai achar o rosto dos meus dias Que é bom Vai chorar Vai chorar Reposta Reposta Vai chorar Vai chorar Vai chorar Reposta 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 Vai chorar Vai chorar Reposta 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 Reposta